Você está pronta para transformar a sua paixão em uma fonte de renda? Já imaginou dominar a arte da sublimação e criar produtos que vendem? Se você já se sentiu perdida tentando entender por onde começar ou como fazer da sublimação um negócio lucrativo, então você está no lugar certo. Muitas pessoas entram no mundo da sublimação, investem em equipamentos caros, só que logo se veem frustradas por falta de orientação e suporte. Compra tudo o que é necessário, só que quando vai começar a praticar percebe que falta o conhecimento necessário para maximizar de fato e trazer retorno naquele investimento que foi alto e criar produtos que são realmente de qualidade. E aí o que era para ser uma fonte de renda acaba só gerando frustração e insegurança. É exatamente por isso que criamos o curso Sublimação Criativa. Este é um programa completo que vai guiar você desde os primeiros passos até as técnicas avançadas, com tudo o que você precisa saber para dominar esta arte e transformar em um negócio de verdade. Cada módulo foi cuidadosamente pensado para te ensinar desde o básico, passando pela criação de designs exclusivos, até a etapa de vendas e como se destacar no mercado. Mas não é só a nossa palavra. Muitas alunas já estão vivendo essa transformação. Dá uma olhada em alguns depoimentos que recebemos ao longo do nosso treinamento e também no nosso grupo de alunas. Elas começaram do zero e hoje tem resultados concretos, confiança e peças que vendem. Você também pode alcançar esses resultados com a orientação certa e o suporte que oferecemos dentro do curso. No curso Sublimação Criativa, você vai ter acesso a mais de 40 aulas, organizadas em módulos como o Design Gráfico, onde você vai aprender a criar as suas próprias artes no Corel com o nosso professor que tem mais de 27 anos de experiência. E além disso, módulos que vai ensinar você a aprender desde o início da sublimação, criar as suas artes, estampar e também a precificar usando planilhas de cálculo para que você saiba exatamente quanto cobrar pelo seu produto. Você vai ter acesso a um curso completo por um ano. E o melhor, contará com o suporte exclusivo e encontros mensais para tirar todas as suas dúvidas. Agora imagina ter acesso a tudo isso com um investimento super acessível. Hoje você pode garantir a sua vaga no curso Sublimação Criativa por um valor menor que uma pizza por mês. Mas atenção, as vagas são limitadas e o carrinho de compras vai fechar em breve para que possamos manter a qualidade do nosso suporte. Essa é a sua chance de transformar a sua paixão em uma fonte de renda. Está pronta para dar o próximo passo? Clica no botão abaixo, garanta a sua vaga e venha fazer parte da nossa turma. Não perca a chance de aprender com quem entende e comece agora a sua jornada de sucesso na sublimação. Não perca a chance de aprender com quem entende a sua vaga e venha fazer parte da sua vaga e venha fazer parte da sua vaga. Não perca a chance de aprender com quem entende a sua vaga e venha fazer parte da sua vaga e venha fazer parte da sua vaga.